A gente fala agora, gente, sobre o pão francês. Vocês se recordam que nós falamos aqui que o Procon de Três Lagoas solicitou que as padarias e os estabelecimentos comerciais que vendem pão que eles apresentassem uma justificativa para o alto preço do pão francês. Pois é, os empresários tiveram 10 dias para fornecer essas informações e a tabela de custos referente ao preço do pão para o Procon. Agora, com as planilhas em mão, é possível analisar se houve ou não uma cobrança abusiva no preço do pão francês. A Beatriz Benedetti foi até o Procon e a gente vai acompanhar um pouco mais sobre o desdobramento desta pesquisa. O valor do pão francês está cada vez mais pesado no bolso dos brasileiros. E em Três Lagoas, segundo uma pesquisa realizada pelo Procon, o preço do quilo do pão francês chega a R$ 22,00. Para avaliar o alto valor, o Procon de Três Lagoas realizou uma reunião com os integrantes da Associação de Bares, Restaurantes e Similares de Três Lagoas, a Abrazel, e alguns proprietários de padarias e panificadoras, com o objetivo de discutir o preço final do produto para o consumidor. O diretor do Procon de Três Lagoas, Jurandir Viana, explica como foi a reunião realizada. A reunião foi devido às reclamações da população, o preço do pão. E em cima dessa reunião nós fizemos o pedido da planilha dos custos das padarias. As planilhas foram solicitadas só para a padaria, o mercado não solicitamos porque o preço estava dentro do padrão. Os empresários que participaram da reunião tiveram 10 dias para enviar um relatório com o valor de custo do pão. E agora, com esse relatório e com esses dados, é possível fazer a análise para ver se o valor estava ou não abusivo. Após a análise das planilhas, o coordenador do Procon, Jurandir Viana, destaca que os preços estão dentro do esperado e que não houve valores abusivos. Os preços do supermercado sempre estão abaixo, porque devido a muitos itens, o supermercado tem mil itens para vender. Então o pão é mais um chamariz para a população. Então o preço do mercado sempre vai ser abaixo. E as outras padarias, tem padaria com 65 funcionários, então os custos deles são altos. Então tem padaria que está até empatando no pão, mas não teve abusivo não, o preço está dentro do padrão. João Ricardo é integrante da diretoria da Abrazel e explica vários motivos que refletem na variação do preço do pão francês. A maior parte das padarias estão com quase o mesmo preço, exceto algumas. E aí o que acontece? Geralmente essa padaria que tem um preço mais baixo é uma padaria menor, é uma padaria que a própria família faz a gestão, então o dono é o próprio padeiro, a esposa é a caixa e a filha é a atendente. É diferente de uma empresa que nós temos, por exemplo, padarias com 67 funcionários. Então assim, só o custo disso é alto. É uma empresa que tem um e-social, que todo mês ela tem que lançar, o que esse funcionário se sofreu acidente, se não sofreu acidente, como que está o trabalho dele. Então assim, é todo um custo que essa pessoa não tem. Tem funcionários que tem padarias aí que trabalham em dois turnos, aberta de segunda a segunda-feira. Então assim, realmente não tem como competir. Caso o consumidor desconfie de abuso de preço, é necessário fazer uma denúncia no PROCON, que pode ser realizada pelo 151 ou diretamente na sede do PROCON de Três Lagoas, localizada na rua Orestes Prata Tibere, das 7 horas da manhã às 11 horas da manhã e da 1 hora da tarde até às 5 horas da tarde.